Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu vou fazer uma pergunta aqui, bicho, que é difícil, é uma pergunta fácil não Mas eu quero ver quem vai responder aqui nos comentários, quem vai se inscrever no canal Quem vai deixar like no vídeo, quem vai fazer esse processo todo pra me ajudar Ter possibilidade de virar membro do canal também Então, vamos à pergunta, vamos à pergunta Tu tá tranquilo pra reta final dessa temporada? Para os últimos jogos do campeonato brasileiro, falta um pouquinho mais de 10 jogos Olha assim a situação do Atlético, você tá 100% tranquilo, você tá leve, leve e solto Porque, bicho, a última atuação do Atlético, a gente ficou animado E é legal você ver o Atlético marcando gols Marcar gols é muito importante em um esporte que o intuito era marcar gols E o Atlético, ao longo do campeonato brasileiro, teve muita dificuldade pra marcar gols Mas era uma pequena Copa do Mundo ali que o Atlético teria contra o Bragantino e o Vasco E ainda tem os jogos contra o Botafogo e o Coletivo Que a gente sabe que o nível de competitividade é um pouquinho menor E a fragilidade de times como o Vasco, como o Botafogo, como o Coletivo Escancaram uma situação que o Atlético acompanhou ao longo do campeonato inteiro Existem times muito piores Existem times muito piores E pra maioria, sim, três já caíram Botafogo, Goiás e Curitiba já foram Tem uma vaga Beleza? Essa é uma vaga Aí você tem esporte Aí você tem Bahia Aí você tem Atlético Goianiense Aí você tem o próprio Vasco Então são situações assim Que a gente tem que olhar a tabela e o contexto De toda a preocupação que o Atlético pode ter Levando em consideração a fraqueza dos outros times E como essa fraqueza também pode iludir o torcedor atleticano a certo ponto Porque a partida contra o Vasco não foi uma partida excelente do Atlético Foi uma partida maravilhosa do Atlético Foi uma partida que o Atlético conseguiu fazer ali três gols Muito Teve seus méritos, obviamente Mas muito também pela fraqueza do adversário Se fosse um Atlético Goianiense da vida Não sei se seria tão fácil Então esse é o primeiro ponto pra levantar essa discussão A gente está tranquilo Porque a gente olha em volta Fraco, 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 fraco E também a gente precisa levar em consideração que o Atlético é um time Que nessa reta final tem essa mini Copa do Mundo contra os times mais fracos Contra times que estão na parte de baixo da tabela De uma fragilidade limpa E o Atlético costuma ir bem contra esses times A gente não pode ganhar Ganhou do Bragantino, ganhou do Vasco, ganhou do Goliath Então o aproveitamento do Biondo Fortaleza Então o aproveitamento do Atlético contra os times lá de baixo É um aproveitamento ok Não dá pra a gente entrar numa discussão de Puta, fodeu Pegando o time mais fraco O Atlético acaba sofrendo Não é isso Não é isso Nos confrontos Acho que nem dá pra chamar de confronto direto Mas nos confrontos mais acessíveis A gente costuma ter bons resultados Mas algo que me anima também Porque a gente vai ter jogo difícil A gente vai ter, sei lá, São Paulo A gente vai ter jogos bem complicadinhos aí Na final da temporada Jogos que o Atlético, pelo menos em um primeiro turno Dificilmente conseguiu ser competitivo Mas essas coisas mudaram Um senhorzinho, chamado Paulo Autori Chegou na Baixada, né? Com a missão de fazer o Atlético Ficou na Série A E ele vai fazer o Atlético ficar na Série A Se teve algum momento ali que bateu o desespero O Autori deu uma tranquilizada legal Mas se ele deu uma tranquilizada Sendo reativo Jogando de uma maneira reativa A bola, pra que bola? Não preciso de bola Eu não vou fazer nenhuma comparação De uma metáfora Que o Renato Alves fez em relação à bola Mas O Atlético é um time que claramente Se tem um conforto humano de jogar sem a bola Dá a bola pro adversário Fecha o meio Das laterais E ele fala Senhores, cruzem bolas Que a gente vai tirar tudo daqui E a gente pode fazer esse tipo de jogo Levando em consideração que Entre um dos maiores sites de scout De estatística do mundo A nossa zaga é a melhor zaga do campeonato brasileiro Assim, em números Então É algo pra ser levado em consideração Porque a gente tem um aproveitamento bom Contra os times menores Porque a nossa qualidade técnica Que existe Acaba se sobressaindo 2020 foi um ano que o coletivo Não conseguiu potencializar no individual Em vários momentos Então a gente não conseguiu ver o melhor De várias peças Como eu falei Kaiser pode jogar muito mais Christian pode jogar muito mais Eric pode jogar muito mais Reinaldo Pode jogar muito mais Carlos Eduardo Pode jogar muito mais Enfim Tem uma gama de jogadores Que podem render muito mais Para o Atlético e o Solfato O coletivo A falta de uma De uma coerência ao longo do ano Prejudicou E se perde vários E vários E vários E vários E vários E vários jogadores Não tem o que discutir Em relação a isso Então Contra times mais fracos A gente acaba se sobressaindo Pela questão técnica Contra times mais fortes Ou melhores preparados Ou melhores colocados Enfim Vocês decidem Como queriam chamar A gente Arranja o estilo de jogo Então isso me tranquiliza Muito mais Porque o Atlético Pode até não ganhar Mas o Atlético Não vai ser frágil Pode sair um empatezinho Que a gente não estava esperando ali Uma vitória com gol Um grande jogo Como foi o Atlético Então O Atlético do segundo turno É um Atlético Muito mais competitivo Que o do primeiro turno Isso é um fato Consumado Marcado Pelas linhas gerais Então Se você pegar o Atlético Do primeiro turno De Eduardo Barros Até mesmo De Eu não vou falar Do Olival Júnior Mas do Do momento ali Que o Olival Não estava comandando Diretamente Era um time Assustador O time do Alto Oito Era um time Com muitos defeitos É um time Que marca mal Na entrelinha É um time Que não consegue Ficar com a bola É um time Pouco criativo É um time Enfim Mas é um time Eficiente É um time Que sabe o que é É um time Com uma ideia De jogo Se você gosta Da ideia De jogador Alto Ou não gosta Também não gosto Não Também preferir O Atlético Jogando de maneira Diferente Mas se a questão É mais competitiva E para terminar O jogo De maneira tranquila Conquistando aquela Vaguinha na Sul-Americana Para o ano que vem Ter uma competição Internacional Dar mais maturidade Para esses jogadores Com o Sul-Americano É uma competição Muito mais acessível Para o Atlético Em relação A Libertadores Vai ser muito azar Se até no sorteio Da Sul-Americana Apareceu o Vitor Plate Na frente O Flamengo Na frente Então Não é isso Que a gente quer A gente quer Uma competição Mais acessível Vamos aqui Vamos na miúda A gente sabe Valorização Americana 2018 Está aí Para aprovar isso Então Terminar o ano Bem Terminar o ano Tranquilo Terminar o ano De maneira Coerente Planejar Muito bem A próxima temporada Já estão saindo As matérias Nos portais Esportivos Jonathan Lúcio Azevedo Rabanelli Tem contrato finalizado Não Pensa bem Na hora de renovar Pensa bem Na hora de dispensar Sabe Esse cara aqui Vai ter utilidade Você acha que Lúcio vai ter Mais utilidade Mais uma temporada Jonathan Vai ter utilidade Mais uma temporada Os medalhões São mantidos Azevedo E olha lá Olha lá Mas Mas é isso No geral Respondendo a pergunta Estou tranquilo Com o Atlético Que eu estou doando Estou tranquilo Cara Estou tranquilo Assim Não sei se é A maior tranquilidade Do mundo Não garanto Que a gente vai Passar esses jogos Com a maior facilidade E leveza Que o mundo E o futebol Inspira Mas Estou tranquilo Quero saber Respostir de vocês Aqui nos comentários E como sempre Tamo junto Análise